Eu vou estar filmando aqui para registrar esse eucalipto, essa mata de eucalipto que em breve não existirá mais, está sendo retirada por uma empresa. É isso aí, então aqui nós estamos chegando, logo vou virar aqui pela direita para mostrar que essa mata aqui está sendo retirada. O sol me atrapalha o mundo, essa filmagem contra o sol, vou estar logo ali, vou estar entrando, mostrando aí essa região que marca um pouco a minha vida, que eu tenho umas histórias, umas lembranças para ser mostrado, para ser lembrado, né, dessa região aqui. Isso eu estou filmando aqui para as pessoas que fiquem registradas, para a famosa experiência, né, É um louco dos locais, eu também registro um pouco da história da gente. Só para que quando chega lá, vou contar um pouco da história desses eucalipto que foi plantado no braço, né, Para os moradores do José Nóbulo, na época do município prefeito que conheciam, E era quando a Vale Rio Doce, E as pessoas saíam madrugadas nas conhecerias de caminhões, Para vir aqui na região, Para trabalhar, plantar, muda, muda, Desses eucalipto. Eis aqui, estou entrando, né, Detendo agora aqui, Nessa região, Vocês podem ver. Olha aí, Isso aqui marca um pouco a minha história. E há pouco tempo espaçaram as máquinas aqui, né, Refazendo o carreador. Estou filmando aí a região aqui só para Ficar lembrado, né, Gravado porque Eles vão estar retirando isso aqui em breve E eu estou aqui Filmando Só para Ficar registrado. Isso aqui eu entrei ali antes, Um pouco da experiência, Eu entrei À direita, né, Dou direção aqui a O que se chama as A Lagoa da Ferragem, né, Que eu gosto de ter uma Uma lagoa aqui, Mas logo ali eu vou Voltar adentrando Um pouco Na floresta, Onde estão aqueles caminhões ali, ó. Ali que eu tenho Um pouco da minha história Para Contar Ali que está sendo retirado, né, Tchau, Tchau. Obrigado.